Fala pessoal, eu sou o Erwin Castro, sejam bem-vindos ao canal da NETMOTAFORMAS. Hoje nós vamos falar da menor articulada da JNG, modelo E300AJ. Vamos conhecer? Vamos iniciar aqui fazendo uma visão geral do equipamento. Aqui está o painel de solo, banco de bateria, contrapeso, outro banco de bateria. Aqui dentro a parte bomba, bloco e tanque hidráulico. Braço secundário, braço primário, gibe e aqui a parte do cesto ou plataforma. Esse é um equipamento elétrico para 11 metros de altura de trabalho. Vamos conhecer agora detalhadamente? Começando na parte detalhada da máquina, vamos começar aqui pelas funções dela. Primeiramente, você puxa o botão stop e seleciona em qual lugar você quer fazer a operação. Aqui ela é no cesto e aqui é a base. Ou seja, aqui eu estou comandando ela pela base. Para poder começar a fazer qualquer função, eu tenho que ativar a chave de liberação. Então, ou seja, nenhuma função funciona sem que eu acione ela primeiramente. Fazendo um teste, aqui eu vou abrir para poder ver a máquina. Aqui eu vou subir o braço. Essa é uma das funções. Levantou o braço secundário. Agora eu vou levar o braço primário. Aí, agora o gibe. Giro. Giro do rotete. Veja que todas as funções, para serem executadas, você precisa das duas mãos. Então, ou seja, a outra mão aqui no abertador e a outra mão na função. Inicialmente, é assim que o efeito funciona. Os aspectos gerais dele. Dentro desse compartimento, a gente tem aqui um dos blocos de funções da máquina. Aqui é o acionamento manual dela no resíduo de descida de emergência. Então, vamos dizer que a máquina parou de funcionar por... A descida de emergência dela é por aqui. Ela só pode ser acionada por quem estiver aqui embaixo. Ela não tem opção lá em cima. Esse é o carregador da mesma. Aqui é o painel para você poder fazer as manutenções, no caso da equipe mecânica. E aqui eu vou mostrar agora para vocês como que é o banco de baterias. Aqui nós temos um dos bancos de bateria desse acionamento. São formados por quatro baterias, de seis volts cada uma. Então, ou seja, cada banco desse, ele possui 24 volts. Então, aqui tem um, do outro lado da máquina tem outro. Somando os dois, é um acionamento de 48 volts. Com relação à amperagem, essas baterias dessa máquina, elas são de 390 amperes. E isso varia de acionamento para acionamento. Então, em tesouro você tem um modelo. Em máquinas de 12 metros você tem outro modelo. Em máquinas de 15 metros você tem um modelo. 20. Então, por aí vai. Depende de quanto cada máquina consome de bateria. E até falando sobre consumo, o que você tem em média de utilização, são oito horas de carga de trabalho. Então, você precisa carregar a máquina por oito horas e ter oito horas de trabalho. Sendo que esse número pode ser variável. Se você precisar realizar deslocamentos grandes com o equipamento, ele vai consumir mais bateria. Então, e se você ficar muito tempo parado com o equipamento no alto, ele vai cumprir menos bateria. Então, esse ciclo pode variar, às vezes, uma semana. Você pode ter uma máquina simples a carregar. E, às vezes, você vai ter que carregar a máquina a cada três horas, dependendo do seu tipo de serviço. Então, por isso essa questão de variação. Certo? Como que funciona a ligação dela no equipamento? Então, aqui, primeiramente, você tem a tampa de proteção dela. que, aí, você encaixa o banco e trava ele. Então, você traz para cá, prendeu na máquina, aqui você trava ele, e aqui você liga. Então, aqui, nós temos um banco de bateria, e aqui nós temos o outro banco de bateria. Os dois são exatamente iguais. Do lado esquerdo do equipamento, nós temos o controle de solo, e um dos blocos de funções. Do lado direito dele, atrás desse capô, fica o tanque de óleo hidráulico, a bomba de função, a bomba de função aqui, o motor de função aqui, e o outro bloco hidráulico dela. aqui é o registro, mas se você precisar de alguma manutenção, alguma coisa, você fecha o óleo, para não ficar vazando. Então, aqui é um ponto. O outro compartimento da máquina seria esse. Nesse compartimento, ficam os dois motores de tração da máquina, que são os deslocamentos dela, para frente e para trás, os dois freios, que são acoplados juntamente ao motor, e aqui embaixo, nós temos o módulo de nivelamento dela, o módulo tilt, que chama. Os motores de tração, eles são ligados aos freios, e depois aos cubos da máquina. Nesse caso aqui, o torque running. Então, esse daqui é um conjunto de engrenagens, que serve como um redutor do equipamento. Então, o motor, ele gira em uma velocidade, e as engrenagens vão reduzindo essa velocidade, aumentando a força dele, que faz a máquina realizar o seu deslocamento. No caso, em termos de deslocamento, o que recomenda-se, é um deslocamento contínuo, de 250 metros. Nós instruímos sempre os nossos clientes, a entre 200 e 210 metros, você fazer uma parada, de 5 a 10 minutos. Por quê? Para poder aqueles motores elétricos, eles não esquentarem muito, e virem a, a ter um superaquecimento, nas partes elétricas deles, que estão as escovas, o induzido, e acabar ocasionando uma manutenção. Então, para a segurança do equipamento, fazer esse tipo de serviço, essa parada. Tem alguns equipamentos mais novos, que ele já tem um próprio sensor, que esse sensor, ele vai reduzir a velocidade, de deslocamento da máquina, se a pessoa estiver deslocando, por um tempo grande, e em outros momentos, vai parar efetivamente o equipamento, até o sistema esfriar, e liberar para a pessoa, novamente, fazer a operação. Aqui, nós colocamos o equipamento, para fazer o teste, ligado ele aqui embaixo. Só que eu vou colocar ele, para operar por cima. Então, dessa forma, como ele está levantado, eu primeiro faço a operação, de descida dele. Após esse documento, já estar em condições, de eu entrar nele, eu faço, a ligação da chave, direcionando, para o cesto. Já devidamente, localizado no cesto, aqui nós temos o painel, de plataforma. Como eu já disse, no outro vídeo, de explicação da 450J, o modelo de 3 metros de diesel, se você não viu esse vídeo, confere no link aqui embaixo. Todos os painéis da JLG, a grande maioria das plataformas deles, possuem esse mesmo, desenho de painel, a mesma configuração. Sempre joystick de deslocamento, joystick do braço primário, e giro da mesa, potenciômetro, botão stop, e os botões das funções. Certo? Então, aqui, primeiramente, você puxa o botão stop, a máquina faz o reconhecimento dela. Para você fazer qualquer operação, você tem que utilizar, o pedal da máquina. Mas, de maneira que você faz o pedal, aí ela fica liberada, para as funções. Então, aqui, você tem esse, esse deslocamento. Antes de tudo, o cinto. Os pontos fixação no cesto, levo de lado, e desse lado. Nunca utilizar, as proteções, os guarda-corvo, do equipamento. Porque, essas regiões aqui, elas não são adequadas, para, a segurança necessária. Então, essas duas chapas aqui, é onde você deve, efetivamente, fazer a sua, ancoragem. Então, aqui, aqui você tem a velocidade coelho, aqui a velocidade tartaruga. Esse primeiro botão, ele, é o positrat. O que seria? Se a máquina, ela tiver, vamos dizer, com a roda, elevada, e a outra no chão, a roda de tração, e ela não tiver saindo, do local que você precisa, você utiliza esse botão aqui, ela vai travar a roda, que está no alto, e vai fazer, esse deslocamento normal, com a roda, que está encostando no chão. Esse daqui, seria, o nivelamento do cesto, ele faz automático, porém, se precisar, você tem essa opção. Aqui, o giro do cesto, braço secundário, gire, que é esse bracinho, e aqui, a lança, que sai de dentro do braço. Certo? Esse botão aqui, ele é, quando você desloca o arcoamento, além da linha do pneu, você não vai conseguir fazer, a movimentação, com ele para frente e para trás. Então, você aciona esse botão, e aí sim, você consegue movimentar o joystick. Por que isso? Para um sistema de segurança. Para você entender, exatamente, qual lado está a máquina. Como ela vira, 360 graus, né, então, muitas vezes, você está na, onde seria a frente, é a traseira. E aí, quando você coloca para ela, para poder ir para frente, ela, na verdade, vai para trás. Aqui é uma simples demonstração, do quão prático, acaba sendo uma máquina articulada. Eu vou chegar ali, próximo do projetor, mantendo ela nessa posição. Então, aqui, aqui eu posso, subir para a secundária, com essa função, eu já estou basicamente próximo do teto. Agora, eu giro a mesa dela. Agora, aqui, eu vou levantar, simplesmente o giro. pronto. Com apenas três funções, eu saí dali, e cheguei aqui, para poder mexer nesse projetor. Isso é um exemplo, de como prática essa máquina é. Diferente de uma tesoura, que você precisa chegar, próximo do local de trabalho, e subir ela na vertical, uma articulada, você consegue estar em um ponto, passar por cima de um outro ponto, por exemplo, que tem a mesa, não é, a mesa não, o armário, e fazer o trabalho que você precisa. Quanto maior a máquina, maior vai ser o deslocamento dela, na horizontal, e também, na vertical. E aí, cada uma se encaixa, um certo ponto. Você tem um problema também, às vezes, com deslocamento, quando você precisa entrar com um documento, numa sala menor. Essa máquina, ela possui um metro e dezenove de largura. Então, às vezes, dentro da própria indústria, você tem aquele portão, dentro do almoxerifado, por exemplo, que ele tem um metro e meio, e uma máquina dessa consegue acessar. Você tem, às vezes, um portão de refeitório, que vai ter lá um metro e vinte, você consegue acessar com uma máquina dessa. Então, por isso que essa é a maior dificuldade da JTDG, a DINI também tem um componente para ela, assim, como a Sky Jack também tem. E todas elas, são desse mesmo formato. Estreitas, e com um grande alcance, de altura de trabalho, ou na horizontal. Fechado? Pessoal, o vídeo se encerra por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, quer um comentar, compartilha, curte, e segue o nosso canal aí, para cada vez mais a gente ter visibilidade, e poder continuar trazendo vídeos toda semana. Valeu!